A Imaginação está o Cojo Memoir of the Secret Empires. Tem sido bom este verão em termos de concerto? Médio, não acho que é médio. Também tivemos tempo a gravar para lançar a nossa EP de estreia e, portanto, tivemos o concerto do Porto, também foi a nossa estreia do Porto. Tivemos aqui no Lanteiro, vamos ter outro. E depois, se calhar, não sabemos se vamos continuar porque começa a Setembro, mas tem sido bom. Vocês vão lançar agora para o seu álbum de estreia, certo? Não é o álbum, é FI. Quando é que vai ser? Quando é que está prevista? Sei lá. Daqui a duas semanas. É breve, é muito breve. Estamos a ultimar os últimos pormenores. e vai ser em branco mesmo. Querem dar mais ou menos a vossa estética? Dar alguma referência acerca deste trabalho? Como? Vocês querem dar alguma referência, alguma estética? Como é que é este trabalho? Referência, estética? É difícil. Temos todos os gostos diferentes. Sei lá, desde o rock, hip hop, instrumental, eletrónico. Gostamos de tudo, sinceramente. Dar uma referência é quase encapotada, é complicada. Isto é a minha opinião pessoal. E há quanto tempo é que vocês já surgiram? Ah, quase um ano. É quase um ano. Podemos dizer que um ano. Vocês são de cá, desta zona? Estou a Monsela. Estou a Monsela. Estou a Monsela. Estudam, conciliam os estudos com o Amor? Para já estudamos todos, em cidades diferentes. O que é que vocês estudam? Estudo bioquímico em Coimbra. Pá, eu estudo engenharia mecânica. E eu estou a acabar design de produto. Portanto, é fácil conciliar os estudos que vocês saem. Estão dispares como os nossos cursos, é muito excelente. Pá, não é fácil mas o amor faz tudo. inalácia, até a próxima essa sua época. Quais são as departmentias? Eu saibalinas? the cracking sectors. Não sei se vapo o brilho em Poiton, não sei se TAV. Isso é muito legal. Ó pá, eu gosto de falar reflitos, mas eu gosto de falar música portuguesa. Process of Kilt, Pesadão, Brita Boa, Riding Panic, Paus, Linda Martínez. Banda estrangeiras também. Banda estrangeiras, ó pá, Neurosis, Cult of Luna, sei lá, Morgway, tanta coisa boa. Qual é que vai ser a vossa próxima paragem? A próxima paragem vai ser... Vem casa, vem casa, vem casa. Vem casa do Rui Volzela. Vem lá no Regoste. Vem lá no Regoste. Vem lá no Regoste.